Bom, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo autorizou 17 senadores a visitarem o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vásquez, preso no Complexo da Papuda, em Brasília. Dentre os congressistas estão Sérgio Moro, Rogério Marinho, Ciro Nogueira, Jorge Seife, Hamilton Mourão e Magno Malta. A autorização, segundo Moraes, é estritamente pessoal e não se estende, sob nenhum pretexto ou condição, a terceiros acompanhantes. A data será agendada junto à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Ana, vamos lembrar aqui o caso do Silvinei Vásquez, que segue preso desde agosto de 2023. Ele é, então, investigado por supostas blitz que foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em estados do Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022. Mais uma prisão que, né, que fere várias prerrogativas constitucionais e que fica por isso mesmo, né? A gente fica falando aqui do Rodrigo Pacheco, do Rodrigo Pacheco, do Rodrigo Pacheco, mas as notícias que chegam de Brasília é que vai sair Rodrigo Pacheco e vai entrar ao Columbre. É isso. Não é nem seis por meia dúzia, é seis por algo muito pior, completamente um peão que é do sistema, profundamente do sistema. Eu só queria tocar no ponto do Flávio Dino rapidamente, Paula, porque tá aí uma coisa que eu fiz na sabatina do Flávio Dino, que eu normalmente não faço, mas dele eu fiz questão de fazer. Eu baixei a sabatina inteira do Flávio Dino no meu computador, inteira, ponto por ponto, pergunta por pergunta, e ali ele fala incontáveis vezes da defesa da Constituição, do manual todo de como passar pela sabatina, pelo chá das cinco, como deixar tudo registrado que eu serei o guardião da Constituição. Pois bem, senhor Flávio Dino, ficou registrado então que o senhor será o guardião da Constituição, que o senhor não vai ter posição política, que o senhor não vai ter posição ideológica, que a sua posição será a única possível, com uma toga ali nos ombros dos senhores sentado em uma daquelas cadeiras. A posição constitucional, o que está escrito na Constituição. Vamos ver se Flávio Dino vai ter, eu não vou nem dizer coragem, nada disso, nada inflamatório, vamos ver se ele vai ter a disposição institucional e correta de proteger a nossa Constituição, como ele disse que protegeria na sabatina do Senado, e ir contra Alexandre de Moraes. Esse que hoje se tornou um bully, porque é o que ele faz ali dentro do Supremo, ele comete um bullying contra os outros dez ministros ali, e todos os dez aceitam pacificamente as inconstitucionalidades que ele comete. Então agora chegou muita gente falando, Ah, meu Deus, que coisa, caiu com o comunista Flávio Dino. Pois eu achei bom, vai ser a primeira grande prova de fogo com o comunista Flávio Dino, para a gente ver se ele está sentado ali de fato para proteger a Constituição, como ele disse que aplicaria na sabatina, ou se ele está ali apenas como mais um peão político e ideológico do PT e do seu projeto de poder. Silvio Navarro, para a gente fechar essa rodada. Poderia comentar a prisão do Felipe Martins e do Silvinei Vazquez à luz da Constituição, mas isso não é possível. Eu poderia comentar a prisão dos dois à luz do Código de Processo Penal. Infelizmente, isso não é possível. Há, aliás, um atropelo ao devido processo legal nos dois casos. São dois casos que mostram uma face do que hoje existe dentro do Supremo Tribunal Federal, sobretudo dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que se chama treva. Treva, a escuridão completa, crueldade, maldade, é a face do mal. Me dê uma única razão para manter o Felipe Martins preso neste momento. Ele produziu prova a favor dele. Ele comprovou a inocência dele. Mesmo que isso não fosse papel dele, ele o fez. Nos dois casos, aliás, aparecer do Ministério Público em favor dos que estão presos, porque estão presos de forma ilegal. Ele não viajou para os Estados Unidos, segundo a acusação que pesa contra ele. Ele não pisou nos Estados Unidos. Ele mostrou a Alatã, produziu um documento. O Departamento de Estado americano produziu um documento. Ele provou com recibo de hamburgueria, com recibo de Uber. O que mais ele precisa fazer? A quem ele pode recorrer? Não há ninguém, porque a última corte recursal é justamente o Supremo Tribunal Federal. Adeus, talvez? O Silvinei Vazquez está esquecido dentro de uma cela há praticamente um ano por uma suposta, eu vou usar suposto e vocês sabem que eu não uso essa palavra, suposta acusação de que a Polícia Rodoviária Federal, durante as eleições, teria feito blitz para atrapalhar supostos, de novo, eleitores do Lula. O ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral na eleição anterior, deu uma entrevista coletiva naquele dia e disse não houve interferência. Todas as pessoas que tentaram votaram. Ou seja, qual é a razão para o Silvinei Vazquez estar preso até agora? Por um golpe que nunca existiu? Por um golpe de algodão doce, de vendedor de cachorro quente, algo que não convence ninguém? E o brasileiro já entendeu isso? Isso é crueldade. Isso é treva. Entre outros adjetivos que talvez no Brasil, até 2022, a gente podia usar. Agora não mais. Paula? Oi, Ana, diga. Só queria acrescentar uma coisa aqui, o Silvio estava falando e que acabou de passar pela minha cabeça. Está aí, o Augusto sempre fala, o Alexandre de Moraes não tem mais como retroceder. Ele chegou num ponto que ele não tem mais como retroceder. Pois está aí a chance que o Flávio Dino tem na mão de ajudar o colega. Porque o Flávio Dino, mostrando o que está na Constituição e que Felipe Martins tem que ser libertado, não é nem liberado, é libertado com esse habeas corpus, com esse pedido de habeas corpus, o senhor ajuda também o seu amigo Alexandre de Moraes, porque ele não tem como voltar atrás. Ele já cometeu tantas ilicitudes que agora ele só pode dobrar a meta. Então, quem sabe isso também não pese. Só assim, para tirar um pouco o Alexandre de Moraes desse lamaçal que ele se meteu. Então, o Flávio Dino tem mais um pouco o Alexandre de Moraes do Moraes do Moraes do Moraes do Moraes do Moraes.